Artes e Espetáculos, com Luciana Vianna. Conhecido pelas versões acústicas de grandes sucessos do rock e do pop, o mineiro Emerson Nogueira está de volta e se apresenta com a banda em Belo Horizonte neste sábado, 23 de setembro, inclusive a data nem que chega a primavera. Será às 10 horas da noite na Arena Hall, Avenida Nossa Senhora do Carmo 230, Savassi. Até agora, este é o único show aberto ao público na agenda do cantor para este ano. Então, fiquem atentos aí. Emerson Nogueira e Banda, neste sábado, às 10 da noite, a Arena Hall, abertura da casa já a partir das 8 da noite. Os ingressos a partir de R$ 60,00, a meia entrada, vendas pelo Simpla ou na bilheteria da Arena Hall, de quarta a sábado, de meio-dia, às 8 da noite. Então, programe-se e divirta-se. It's a rain again Oh, no, my love's a land Oh, no, it's a rain again Oh, no, it's a rain again Oh, no, it's a rain again Oh, no, it's a rain again